Aqueles que ainda não estão familiarizados com a relatividade podem se confundir ao analisar dois referenciais em um mesmo diagrama espaço-tempo. Por que essas grades são móveis? De onde vêm esses eixos inclinados? O que significa essa linha fixa intermediária? Daqui pra frente você vai perceber que muitos fenômenos relativísticos só podem ser entendidos em termos do espaço-tempo. Daí você vai perceber que compreender os diagramas que caracterizam o espaço-tempo é uma habilidade fundamental. Olá pessoal, sou eu do Silete, bem-vindo ao Verbe Científica. Nesse vídeo eu vou explicar em detalhes como relacionar dois diferentes referenciais em um único diagrama espaço-tempo. E vou sanar muitas dificuldades que surgem ao se analisar o espaço-tempo. Se esse conhecimento foi importante para a sua compreensão do mundo, se inscreva no canal agora e ative também o seu sininho. Ao introduzir o conceito de espaço-tempo, consideramos o movimento relativo entre dois observadores. Pedro Parado, que está em repouso na plataforma da estação de trem, e Maria Móvel, que se move para a direita em relação à plataforma, junto com o vagão de trem do qual se encontra. Nós vimos que se fizermos prints do movimento em cada instante e empilharmos esses prints uns sobre os outros, eles formarão uma sequência que vai representar o fluxo do tempo. Nessa sequência, tanto Pedro quanto Maria avançam em direção ao futuro, cada um desenhando seu próprio caminho no tempo e no espaço. Pedro segue uma linha vertical em direção ao futuro, enquanto Maria, que está em movimento, traça o movimento inclinado. Pelo princípio da relatividade, poderíamos ter feito o oposto também. Consideramos Maria Parada, e nesse caso, quem se moveria era Pedro, no sentido oposto. E agora é Maria que seguiria uma linha de mundo vertical em direção ao futuro, enquanto que Pedro se moveria para trás, traçando uma linha de mundo com inclinação oposta. Esses esquemas gráficos ilustram o próprio espaço-tempo. Mas essa visão pictórica e ilustrativa, embora seja elucidativa, é muito inconveniente para o tratamento geral de movimentos relativos. Imagine se para cada problema precisássemos esboçar toda a situação física, desenhando cada elemento de cada cena. Isso seria impraticável. Para não ter que desenhar todos os elementos espaciais, como plataformas, vagões e pessoas, os físicos adotam um esquema geométrico e matemático, conciso, simples, que contém apenas os elementos essenciais para a análise do problema. Eles usam os diagramas de espaço-tempo. Esses diagramas já foram introduzidos aqui nessa série, nesses vídeos aqui, nos quais eu discuti o movimento das partículas e suas linhas de mundo pelo espaço-tempo em relação ao único referencial. Agora eu vou além. Eu vou mostrar como é que é feita a análise do movimento relativo de dois diferentes referenciais no mesmo diagrama espaço-tempo. Para comparar movimentos em diferentes referenciais, primeiro, precisamos construir um diagrama espaço-tempo que represente os dois referenciais desejados de uma vez só, sobrepondo os eixos do segundo referencial com os eixos do primeiro. Voltemos ao movimento relativo entre Pedro e Maria. Seus referenciais, a plataforma de Pedro e o vagão de Maria, estão em movimento relativo ao longo da direção X com velocidade constante. Agora, suponha que no instante inicial as origens dos dois referenciais coincidam. Além disso, ambos sincronizam seus cronômetros em seus respectivos referenciais, de forma que no instante inicial ambos estejam zerados. Como mencionei, para simplificar, nós suprimimos tudo o que não for essencialmente importante para a análise matemática do problema. Nós mantemos apenas as informações relevantes sobre os referenciais em seu movimento relativo. Além disso, designaremos o sistema de Pedro por ct e x e o de Maria por ct' e x'. Aqui, vemos que o diagrama de espaço-tempo para o referencial de Pedro, que está parado na estação, é claro, igual ao que já vimos antes no vídeo anterior. Mas como que o referencial de Maria deve ser representado nesse mesmo diagrama? Bom, para responder isso, precisamos recorrer à matemática que há por trás desses diagramas. A matemática dos diagramas de espaço-tempo é aquela contida nas transformações de Lorentz. Foi isso que discutimos nesse vídeo aqui. Essas transformações nos dizem como traduzir ou converter as coordenadas de posição e de tempo entre dois diferentes referenciais em movimento relativo. Mas antes de aplicar as transformações, observe dois fatos importantes sobre os diagramas de espaço-tempo. Primeiro, que o eixo x nada mais é do que o conjunto de pontos do espaço-tempo que tem a coordenada dos tempos nula. Segundo, que o eixo dos tempos nada mais é do que o conjunto dos pontos do espaço-tempo que tem a coordenada das posições nula. Agora, imagine que cada um desses eixos possa se mover, como de fato ocorre no movimento relativo de Maria e Pedro. Como é que esses dois eixos do diagrama de Maria, que se movem para a direita com velocidade constante, se relacionam com os eixos do diagrama de Pedro, que permanecem parados? Para saber, basta imaginarmos separadamente o movimento de ambas as origens, espacial e temporal, do referencial de Maria. À medida que a origem espacial do referencial se move em relação à plataforma, ela gera uma linha de mundo que nada mais é do que o eixo CT''. Esse eixo é o conjunto de todos os pontos da origem espacial do sistema de Maria, ou seja, todos os pontos com x' igual a zero. Você vai se convencer disso quando substituir x' igual a zero na transformação de Lorentz para a posição. Uma pequena álgebra vai te levar a uma reta cuja inclinação é o inverso do parâmetro beta, que é a linha de mundo do movimento da origem espacial, ou seja, o eixo CT'. Agora, devemos imaginar também o decorrer da origem temporal do referencial de Maria. À medida que a origem temporal evolui em relação ao tempo registrado na plataforma, ela traça outra linha de mundo que nada mais é que o eixo x'. Esse eixo é o conjunto de todos os pontos com t' igual a zero. Aqui podemos ver isso quando substituímos t' igual a zero na transformação de Lorentz para o tempo. Uma pequena álgebra nos leva a uma reta de inclinação beta em relação ao eixo horizontal, que é a linha de mundo do movimento da origem temporal, ou seja, o eixo x' do referencial de Maria. Note que os dois eixos do sistema móvel de Maria foram obtidos como casos particulares das transformações de Lorentz, e com isso nós vemos que o sistema de Maria pode ser descrito como dois eixos sobrepostos ao sistema de Pedro, caracterizando matematicamente o movimento relativo entre os dois. Você pode questionar por que, com o passar do tempo, as origens dos dois sistemas não se distanciam entre si. Afinal, Pedro e Maria estão se movendo em relação um ao outro. A razão disso é mera conveniência matemática. Como o espaço-tempo é invariante sobre translação de sua origem, então sempre temos a liberdade de colocar as origens umas sobre as outras. E aqui nos demos esse luxo. Nós optamos por manter as origens das coordenadas dos dois sistemas sempre sobrepostas no diagrama unificado, o que facilita muito todas as análises. Agora eu vou explicar por que o referencial móvel se deforma em relação ao referencial fixo. Imagina de início que o vagão de Maria estivesse em repouso. Nesse caso, ambos os diagramas estariam perfeitamente sobrepostos. Em outras palavras, o referencial de Maria seria o mesmo de Pedro. Agora, considere que o vagão vá aumentando a sua velocidade para a direita, de forma gradual e lenta. O aumento da velocidade relativa faz com que o referencial de Maria se distorça, se deforme, tanto no tempo quanto no espaço. Seus eixos do tempo e do espaço vão se projetando de maneira simétrica sobre a linha de inclinação máxima, imposta pela natureza limitadora da velocidade da luz. Quanto maior for a velocidade, maior será a deformação. No limite, o vagão de Maria estaria viajando a velocidade da luz e o seu diagrama se resumiria a apenas uma linha de mundo de um feixe de luz. Essa deformação acoplada do espaço e do tempo é consequência direta do segundo postulado da relatividade, que afirma que a velocidade da luz é constante em todos os referenciais que, nesse exemplo, é indicado pela reta azul, de inclinação constante. Dito de outra forma, é o tempo e o espaço que tem que se combinar para que a velocidade da luz se mantenha sempre a mesma. Claro que, pelo princípio da relatividade, o movimento recíproco também terá as mesmas consequências. Se o referencial de Maria for considerado em repouso, então é o diagrama de Pedro que vai se distorcer no sentido oposto, viajando para trás com seus eixos se projetando simetricamente para uma linha de mundo de um feixe de luz que se move para a esquerda. Se precisarmos descrever um evento P nesse diagrama, esse evento teria um conjunto bem definido nos dois sistemas de coordenadas e seria dado pela projeção desse ponto nos eixos de maneira usual. Dessa forma, em relação ao sistema de Pedro, o ponto teria coordenadas X e CT e, em relação ao de Maria, X' e CT'. Uma coisa importante aqui, não se confunda pelo fato de que os eixos X e X' não pareçam mais paralelos. Eles ainda são paralelos no espaço. Mas lembre-se que este é um diagrama de espaço-tempo, que está mostrando o movimento tanto no espaço quanto no tempo. Outra coisa que vale a pena ressaltar é que, mesmo no referencial de Maria, a linha de mundo para um feixe de luz ainda tem inclinação 1, como acontece também para o referencial de Pedro. Isso é uma mera consequência matemática do fato de que a velocidade da luz deve ser a mesma em ambos os referenciais. Assim, em todos os diagramas, os eixos do referencial móvel precisam se ajustar de maneira que essa linha sempre tem a mesma inclinação em todos os referenciais inerciais. Usando um diagrama de espaço-tempo, representando dois referenciais inerciais simultaneamente, a maioria dos problemas da cinemática na relatividade especial se reduz à tarefa de encontrar coordenadas de eventos relevantes nos dois referenciais. No próximo vídeo, eu vou apresentar o intervalo de espaço-tempo, que é outro conceito crucial na relatividade e que está relacionado a fenômenos como a dilatação do tempo, contração do espaço e a relatividade da simultaneidade. Esse vídeo termina por aqui. Se você gostou, dê um like agora e se inscreva no canal. Tenha verbo científica. Abraço e até a próxima!